É no bairro da Biquinha Olá senhores moradores Vamos o bairro limpar Limpar e dar o exemplo De ser um bom cidadão Fazer com que as crianças Andeitem lixo para o chão Rapazes jogam a bola E só nos causam estragos Tem na boca um baladrão E a balização nos carros Ah vai vai o tão lindo De chamar-nos a atenção Mas o bairro da Biquinha Vive numa frustração Mesmo inspirado em progresso Devemos nos empenhar A defender a Biquinha Que se está a degradar E já que fala não posso Cantarei em poesia Mandem pintar as fachadas Que estão uma porcaria Mandem pintar as fachadas Que estão uma porcaria Mandem pintar as fachadas